Presidente, vereadora, demais vereadores, aqueles que nos acompanham, não sou muito de usar tribuna, presidente, porque eu acho que tribuna não surte tanto efeito assim, fica mais dentro do universo, que surte efeito é o nosso trabalho. Realmente nós temos projetos polêmicos, que agradam uma parte, desagradam outra, projetos que nós concordamos em partes, não na sua totalidade, mas eu também quero deixar aqui o meu pensamento e a maneira como eu enxergo a situação. Essa questão do banco de horas, todas as empresas praticamente do setor privado já usam desse dispositivo. Tenho o maior respeito pelos funcionários que aqui estão, alguns eu tenho até uma ligação com um pouco de mais conhecimento, mas a verdade é uma só. O Brasil hoje, ele está passando por uma reforma muito grande. E eu, na minha vida, também estou sendo atingido, através da reforma da Previdência, onde vou demorar muito mais para me aposentar e vários vereadores que aqui estão. Infelizmente, cidades do porte de Capivari, com arrecadação com maior dificuldade, é muito mais afetada. É só olhar nas cidades com irmãs nossas que passam também por problemas nas questões de arrecadação. E eu não estou contra nenhum funcionário público, pelo contrário. Os projetos que vieram aqui de equiparação, diminuição de cargo horário, melhora do valor em referência, praticamente, em alguns casos, não foi unânime, mas, em grande parte, foi desde a primeira legislação que faço parte. Eu sei que afeta uma quantidade de funcionários, mas afeta também a maioria da nossa população. Quando a Câmara proíbe o Executivo de fazer a gestão do recurso público, na verdade, nós estamos olhando para o universo de um funcionalismo público importantíssimo para a nossa cidade, mas, uma vez, não proibindo, uma vez proibindo a gestão e a análise daqueles que realmente receberão hora extra e aqueles que farão parte do banco de horas, nós prejudicamos mais de 50 mil habitantes. Capivari tem em torno de 53, é desagradável para o servidor público ouvir isso? É desagradável. É desagradável para o vereador falar isso? É desagradável. Nós queríamos que o Brasil estivesse numa situação que nós não precisássemos estar discutindo isso daqui. e nós torcemos para que, em um futuro não tão distante, embora eu acredito que leve um bom tempo, que a situação do nosso país melhore e que não se necessite fazer essa questão de banco de horas. Mas, hoje, olhando e conhecendo como que é a questão dos recursos públicos, eu votarei favorável ao banco de horas. Eu votarei favorável ao banco de horas. Eu lamento, mas tem que se tomar uma posição. Respeito. Por gentileza. Respeito todos. A manifestação da plateia, o nosso regimento não permite. Eu respeito todos. Por gentileza. Eu não posso me dirigir, depois posso conversar pessoalmente. Respeito todos. Então, é uma decisão difícil de ser tomada. Respeito demais o vereador Eliseu Serrano, que é dentro do seio dos servidores públicos. Mas eu acho que, hoje, para a nossa cidade, e, infelizmente, quando a gente vota, a gente vota sempre pensando numa maioria, e é isso que eu vou seguir. é assim que eu procuro seguir. Eu acredito que, se eu votasse contra o banco de horas, eu estou prejudicando a maioria da população de Capivari. Como eu disse... Sim, vereador. Pois não. Desculpa interromper a vossa excelência. Existem várias formas da administração fazer economia. Isso é o meu pensamento. Entendeu? Quando fala, por exemplo, de um banco de horas ou hora extras, e depois vem com outros projetos, dando gasto, eu acho que nós, servidores públicos, principalmente os motoristas, depende muito desse projeto de lei. Não só motorista, porque até então eu passei no banheiro da praça semana passada, o senhor veja só. Trabalha lá, não tem um EPI adequado para colocar, inclusive foi um servidor na minha casa lá e ele foi contaminado por bactérias. Então, como eu disse em tribuna, devagar, infelizmente, infelizmente, devagarzinho, nós estamos perdendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, dos benefícios que a categoria da gente tem. Então, aqui, como eu disse na tribuna, eu acho que cada um é individual, não é coletivo a votação, mas é só deixar registrado. Muito obrigado pela parte do senhor. Eu que agradeço, Eliseu. E eu acho assim, se houver a possibilidade de se melhorar o projeto de lei, restringindo algumas áreas, vamos dizer assim, não sei se é de nossa competência, essa parte que mexe com o orçamento, mas se pudesse restringir ou se viesse do Executivo as áreas que são de serviços essenciais, primordiais, e que daí a hora extra estaria vinculada, eu não sei se isso é possível, mas teria que partir do Executivo se via do Executivo uma situação assim, como eu disse, votei sempre favorável ao servidor público. Não vai ser dessa vez, vindo essa situação, que eu não vá analisar com muito cuidado. Mas hoje, do jeito que está o banco de horas, eu, da maneira que eu pauto a minha conduta na Câmara, eu sempre procuro olhar para a maioria, e a maioria, hoje, fica com a população. só para terminar falando com o governador Matheus, que abordou o desenvolvimento econômico, Matheus, está sendo uma das melhores áreas da administração. Trouxemos quatro multinacionais que não vinham desde 1989, foi feito todo esgoto, sarjeta, do DIC 1, foi comprado pela oportunidade de valor o terreno para o DIC 3, e não é porque você compra o terreno, alguma vez, você não consegue dar prosseguimento na parte de infraestrutura, até porque foi feita muita coisa no DIC 1, e aqui também, onde estamos. mas fica sempre, é aquilo que eu falei, é o legado, um compra o terreno, o outro faz, aconteceu isso desde sempre, e Capivari teve cursos, inclusive, voltados para as empresas que vieram, melhoria na arrecadação, então, acho assim, a parte dessa questão é sempre vista com muito cuidado, na nossa cidade, coisa que a gente não via há muito tempo, existe e fala em outras áreas, muitas, a gente conversa bastante, eu acredito que você já conhece minha opinião em vários assuntos como eu conheço a sua, mas a parte dessa industrialização, trouxemos o primeiro centro de pesquisa da Sangoban para o Hemisfério Sul, o oitavo centro de pesquisa no mundo foi feito em Capivari, então, e essa questão do celular também, eu vi e mandei para o prefeito, quando eu vi, e falei, tenta conversar lá em São Paulo, depois não falei mais, isso daí faz uns 20 dias, que há possibilidade, se a gente conseguiu indicação do governo do Estado, terminando, presidente, se a gente conseguiu indicação do governo do Estado para trazer uma empresa japonesa que torne, a Metal One, a Metal One, uma empresa japonesa para Capivari, do grupo Mitsubishi, eu acredito que a gente tem know-how e o que está sendo deixado de legado aos futuros gestores da cidade tem que continuar o que está sendo feito. Eu agradeço o presidente e boa noite a todos. a todos. E aí,